nossa senhora tô conseguindo fazer a fusão agora galera fusão não caralho, é teletransporte ai que burro, tá zero pra ele você viu, aprendendo aí que o Goku, o Dragon Ballzinho assistindo lá o bagulho e tá ficando louco mesmo bom galera, chega de bra-bra-bra tô aqui hoje pra mostrar pra vocês aí o encontro de caminhão que teve aqui na cidade de Leme aqui, e antes de começar a mostrar o vídeo aí quero mandar um salve aí pro João Pacheco é, caminhoneiro, quero mandar um salve também pro Eco, mandar um salve também pro irmão do João Pacheco, que é o Pachequinho, que é o mais novo, é, o moleque é Zica, também tava no encontro aí, vou marcar ele no vidinho aí, cês vai ver, daora, Jossan, representando lá, Jossan, moleque, hein, cachorro, deixa eu ver quem mais, prendo também, representando lá, aqui é a cidade de Leme, nave, caminhão, hein então, confiram aí galera, o jeito que ficou o vidinho aí, firme e voz que eu dei no meio do carro de moto aí, dá uma olhada no vidinho aí, falou galera, roda a vinheta e depois a porra do vídeo, é nóis caralho, falou, tchau, tchau foi, caralho, salve, salve, molecada, é, tamo aqui hoje aqui ó, no desfile de caminhão Rafa, é mesmo? e os caras tá aqui, tá hoje, hein, nossa, que daora, viado, até arrepia, mano, só os caminhão montra, cê é louco, olha, vamos começando aqui já, o bagulho eu acho que é pra benzer os caminhão, tá ligado, aí, sou caminhoneiro, mas o caminhão é da firma lá, então é molhado pegar, mas não é que ele ia tá pro meio aí, viu, que o bagulho é louco, olha que louco, galera, nossa senhora, GBS, grupo banco cerrado, do louco, hein, mano, aí as nave aí, galera, ó, vai segurando, ó, nossa senhora, ó o Breno, ó o Breno, aí aí, hj... e aí, moleque, sobe, carai! oh, que nave, galera! Vai segurando Caralho Vão filmando essa porra aí Olha o cara do caminhão Tá choque Vai ficar mudanças aí também É É isso aí galera Eu quero mandar um salve pra todos os caminhoneiros aí Vou mandar um salve aí Caminhoneiros acho que tem que ser um pouquinho mais respeitado Tanto no No país do Brasil como Todos os outros países aí E a gente vê que o trampo aí Os caminhoneiros também não é nada fácil não Acordar todo dia cedo e enfrentar trânsito Olha a Joção aí também representando Olha a carretona que louca Chave hein Nossa 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 ai que louco aqui viado Ô louco mano Olha os homens Olha as naves Olha as naves Olha o busão Olha as naves Olha as naves Olha as naves Olha as naves Ô parceiro Viu? Se não é já dá no meio do cara já Se eu tô rasgando ali dá no meio já Olha que louco mano carretona é muito louco vai indo aqui moleque no rolezinho nossa sobe a vermelha que louca chave moleque olha aí mano ousado e louco viado mas caramba tá Olha o que é moleque, nossa, só ia mano, vermelhão é chave, nossa senhora, olha o que é vencer nós agora, vencer nós Fábio, amém, é, fomos vencidos, olha que beleza, eu estou dirigindo, vou fazer agora, é galera, já foi um vencido esse ano aqui pelo padre aí, é, o bagulho é louco moleque. E aí 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL